É Mandela que elas pedem, é bailão de rua, levanta a lata, chacoalha a lata, vai começar a encaçular Essa é o sequência de toma, 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 toma Essa é o sequência de toma, 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 toma Tu toma por cima, tu toma por baixo, tu toma gelado de quatro, tu toma Toma por cima, tu toma por baixo, tu toma gelado de quatro, tu toma Era dia de baile na comunidade, eu em cima da laje, ela chapadona Ela de sainha se pina todinha, pegou bem assim, eu te quero brisola, eu te quero brisola, eu te quero brisola Aí ela mexeu com a mente tão inocente, nem sabia o que vinha pela frente Vem no toma, 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 toma Essa é o sequência de toma, 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 toma Tu toma por cima, tu toma por baixo, tu toma gelado de quatro, tu toma Essa vai tocar em todos os bairros de rua, é Mandela que elas pedem, né? Então toma, 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 toma Tu toma por cima, tu toma por baixo, tu toma gelado de quatro, tu toma Toma por cima, tu toma por baixo, tu toma gelado de quatro, tu toma Era dia de baile na comunidade, eu em cima da laje, ela chapadona Ela de sainha se pina todinha, pegou bem assim, eu te quero brisola, eu te quero brisola Aí ela mexeu com a mente tão inocente, nem sabia o que vinha pela frente Vem no toma, 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 toma Essa é o sequência de toma, 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 toma Tu toma por cima, tu toma por baixo, tu toma gelado de quatro, tu toma Toma por cima, tu toma por baixo, tu toma gelado de quatro, tu toma Toma por cima, tu toma por baixo, tu toma gelado de quatro, tu toma Essa vai tocar em todos os bairros de rua, é Mandela que elas pedem, né? Então toma, 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 ta, tada, 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 t